Os maiores micos da TV, vai! Paulo Avadão, Renata, hoje vai ser 13 a 0, Verdão. Ocult Day. Ai, cana. Que isso? E chegamos na nona parte das vergonhas alheias da televisão. E sem mais delongar, esses são os maiores micos da TV, parte 9. Sabemos como trabalhar em jornal é o diabo. Uma pressão escrota onde todo mundo corre para trazer as notícias o mais rápido possível. Pois, afinal, as notícias não vão cair do céu. E esse trabalho todo é muito bem apreciado pela população. As imagens, olha a confusão, o gesto do passageiro nervoso. Você já pensou? Olha lá, sobe o som, sobe o som que eu quero ouvir. Eu quero ouvir essa história aí, vai! E é uma incrível produção por trás das câmeras que vocês nem imaginam. Ó, Ford GT contra a Ferrari ali, mas eu não sei qual que é. Ué, cadê os carros? Vamos embora então? Bora! E mesmo com todo esse preparo, tem vezes que os repórteres falam umas asneiras que é de cair o olho do orifício rugado. E uma torre de TV foi bombardeada. Pelo menos 5 pessoas morreram nesse ataque. Outras 10 perderam a vida. Trinta... Ué! Então não é só 5? 5 ficaram feridas. 5 pessoas morreram nesse ataque. Outras 10 perderam a vida. Eu não entendi. E pediu pra mulher chamar o marido. Rafael veio até aqui e já foi atingido por um tiro a queima-rosca. Oi? Ô, melhor, entendi... A, 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 A! A, A, A! A, A, A! A, 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 A! A, 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 A! A, 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 A! Os policiais só pediram para que o veículo parasse porque a carroceria estava rebaixada. Descobriram que quem dirigia era um jovem de 20 reais. Esse jovem devia ser bem pobre. Nos radares aqui de Prudente, o limite de velocidade é de 60 km por hora. Já pelas lombadas eletrônicas, o motorista não pode passar acima de 500 km por hora. Que isso? 50, perdão. O rei Pelé. A última aparição de Pelé nas redes sociais foi no sábado. Pelé tem 82 anos e foi diagnosticado em setembro do ano passado com um câncer no colo do útero, viu, candidato? Pelé tem câncer no útero, viu? Pois é, situação extremamente delicada. Oi? Mas pior... Ué, Pelé tinha útero? O que falar essas demências ao vivo? Pelé tem câncer no útero, viu? É não saber bolhufas do que tá falando. Como esse bando de Manuel e Joaquins que falam parecendo que tem um ovo na boca não sabiam de nada das notícias que eles próprios estavam dando. Mano, isso aqui é sensacional. Não me dá, gente. Os níveis de radiação em Kiev estão a disparar? Dispararam? Não tenho essa informação. Não tenho essa informação. Não sei se é um bombardeamento, Zé, boa tarde mais uma vez. Não sabemos o que é que causou essa explosão, mas houve uma explosão. E à medida que nos aproximamos desta coluna de fumo, que não sabemos o que é, não fazemos a mínima ideia do que é que é. Sim, há um edifício em chamas. Não sei que edifício é que é. Não sei o que é que tem. Eu não tenho um conhecimento, nem é profundo. Eu não tenho conhecimento sobre a cidade. Até porque não sabemos se os caças que passaram eram ucranianos ou eram russos. Eu já há bocadinho arrisquei que seriam russos, mas eu não sei se eram russos ou ucranianos. E ali, não sei se... Alguma coisa, você sabe? Não sei. Centenas de carros. Ninguém sabe o que é que vai acontecer. Ninguém sabe. Já acabou de largar. Eu sei lá, eu nem conheço... É, eu apresentando o meu trabalho é do mesmo jeito. Eu, quando a professora pegava, falava, apresenta-se, eu trabalhei para a classe. É assim, não é? E ver se era ucraniano ou russo, Zé. Kiev pode ser vítima de um ataque aéreo em larga escala. Essa informação já está disseminada por toda a população de Kiev? Não sabemos. Eu não consigo usar isso. As pessoas ainda conseguem ir comprar comida, por exemplo? Como é que a economia está a funcionar? Eu hoje não tenho nesses dados. Noite. A noite já é cerrada, já passa das 11 horas, perto das 11 horas. Enfim, não tenho agora um relógio. Peço desculpa por isso. Posso dizer que, neste momento, estou a gravar este vídeo. Serão 10 e qualquer coisa. Que horas é que são? E pensar que foi esses caras que... Rapaz, esse cara tem que sair de repórter, viu, mano? ...ronizaram a gente. Não é à toa que o Brasil hoje é todo atrasado. Ora, pois. Mas mais perigoso que não saber de nada é entrevistar nego aleatório na rua. Você nunca sabe o que vão falar. Se fosse mulher por um dia, o que você ia fazer? Ah, fazer o quê? Eu vou lavar a roupa. O jovem, neste jogo, pode usar arma, atirar, roubar carro, pegar prostituta e ficar rico ainda. O senhor acha o quê disso? Ah, se eu fosse mais novo, eu ia fazer isso também. Mas nada, nada supera a sinceridade e a linda, doce inocência das nossas crianças. Você é viado. Quê? Você quer que mil reais? Mil. Ou prefere tirar uma fotografia com raça negra? Mil reais. Mil reais. Aí, fodeu, né? Esse que eu sou. Na creche você gosta mais do quê? Da professora? Dos alunos? De ir embora. Das aulas? De ir embora. Eu odeio todo mundo, minha raiva é profunda e ela tem cara de vaga, puta. Você sabe cantar alguma musiquinha rapidinho pra gente aqui? Uma música, lembra aí? Uma musiquinha que você gosta. Vamos lá. Senta em mim, senta em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho. Senta em mim, senta em mim, que eu boto de frente, boto de frente. Meu Deus. O seu gostinho de chegar em casa com o ovo na mão? É muito legal, é sentir... Tem gente ajudando a gente. Vai voltar com o ovinho nas mãos? Claro. Felizão. Felizão? É. Vai dividir? Aham. Isso aí é bem coisa de quinta série. Legal. Mas tem vários casos que a fala pega bem mal mesmo. Footlong chegar. Depois é só curtir os gostosaços 30 centímetros enquanto torce. Ai, que delícia. Parece que o coelhinho tá chegando mais cedo, Marcia. O comércio antecipou a venda de ovos de páscoa. Alguns supermercados já estão com as prateleiras montadas. Eu sei que você vai me dar um de presente, né, Marcelo? Até dois. Orrê! No meu caso é só um. Mas às vezes a pessoa já é burra velha. E mesmo assim a quinta série ainda não saiu do corpo. Isso aqui foi o próprio... Esse senhor japonês, o senhor Yuku, é que acabou... O nome dele? É Yuku, galera. Yuku é o nome dele. Yuku na... Nakaji. Yuki? Desculpa. Em sua única partida até o momento, diante da Sampdoria, Moreno Longo viu... A equipe perder por 3x1, Moreno Longo terá uma temporada dura à frente do... Só que a equipe está apenas na décima terceira colocação. A maior goleada do dia ficou por conta da China, que enfiou no botão nada mais, nada menos do que 12 acertos. A China está em terceiro lugar no grupo, segundo a esposa. Já a seleção do botão... O que foi? O que foi? O Cervo. Atravessa a pista e acerta em cheio o esquentista Ryan Vitale, que vinha a 84 km por hora. Está aí a repetição. Olha lá. O viadinho entra na pista. O que foi? Em Minas Gerais, o Boa Esporte arrancou o empate no fim contra o Guarani. O Boa saiu na frente. Rodolfo deu um belo sute de fora da... Outra notícia vem de Portugal com o anúncio do auxiliar Joaquim José Correia Rolão Preto, que assumiu o cargo de treinador adjunto no Portimonense. Infelizmente, desde a chegada de Bruno Lopes e Rolão Preto, o rendimento da equipe não ele ganhou três jogos e três derrotas. Eu estava louca para ver o Hernanes jogar, mas infelizmente entrou no segundo tempo, mas não deu para sentir o sabor da bola do Hernanes, porque... Matheus Calhari mandou dois reais. Bons tempos de Antero e Amigão na ESPN. Mano, eu estou passando mal. Pelo amor de Deus. Nem falei para vocês. Quando eu fui para a Arábia Saudita, eu ganhei essa foto aqui do Neymar e tal. Mano, o senhor não passou mal. Ele, né? Você pega ali, você vê... O que é isso, cara? É o título perfeito do que é ele, né? Você pega ali, você vê, está tomando de quatro, ele está tranquilo, está dando de quatro, ele está tranquilo. Então, não tem, assim... Acho que tem muito disso. Gosto muito desse enfrentamento um para um. Isso daí me define muito. Eu acho que sou muito isso. Eu levo bolado, eu fico louco, eu fico querendo mais bolado ainda na cara. Todo mundo tem culpa. Tem culpa o CNM, tem culpa o Daronco, tem culpa o VAR, tem culpa o Abel, tem culpa o Dorival, os jogadores, o Fuca. Tem culpa. Tem para todo mundo. Vale vaga na semifinal, quem é que vai pegar o Peru na próxima? Ah, mas ele é polêmico e tal. Tudo bem, ele tem um pacote ali que é gigantesco e preocupante. Como assim? Tem um pacote que é gigantesco? Não, pacote... Você é louco, cara. Você é louco, cara. Gol, né? Foi mal, cara. Um monte de muriçoca que para vocês é chamada de pernilongo, né? Um monte de muriçoca. Eu fui comida lá pelos muriçocas. Eu sabia que eu não poderia falar essa frase. Eu sabia que eu não poderia falar essa frase. Eu tinha que falar isso junto aqui. Coalhei no programa. Eu falei a frase e eu... Concentra, concentra. Olha, sai do programa. Você não vai ter a menor condição. Vamos lá tomar uma água. Wellington, o craque da partida para você... Nossa senhora, muito bom isso aqui. Viado, meu Deus do céu. Lá tomar uma água. Wellington, o craque da partida para você até o momento, o que está sendo aí? Rapaz, eu daria para a defesa inteira do União Fazendinha. Tem como? É, rapaz, eu sabia que estava nervoso. Eu sabia que... Tiago de Oliveira Moraes, bebê... Daria para todo mundo. É muita qualidade, velho. Que beleza. Lá vem com o Zabir. Declaro que nesse vídeo, como de praxe, não podia faltar aquele bando de gente de nome tosco que pega todo mundo de surpresa. Estamos diretamente da Índia. Manda um abraço para os cruzeirenses de Jalan Bipau. Me perdoem se eu falei errado. Jalan Bipau, na Índia. Na Índia. Falei errado? Paulo Oliveira, obrigada, meu amor. Andressa, na paz do senhor. Manda um beijo para o meu primo Alan Bedoura de Pinto. Alan, que Deus abençoe. Alan Bedoura de Pinto. Um grande beijo. Chamou, falou, Renatinha. Paulo Avadão. Renata, hoje vai ser 13 a 0, Verdão. 4 do Navarro, 2 do Dudu, 2 do Veiga, 2 do Everton e 3 do Gomes. Entendeu? É, você caiu de novo. Tadda, manda um abraço para os meus amigos. Que cozinho lindo e branco. Eles adoram o seu trabalho. Boza Gonçalves está dizendo assim, Hamlin, um santo. O Marcos está dizendo que está assistindo a transmissão aqui junto com o tio dele, Paulo Minoso. O Matheus Oliveira, Serginho, manda um abraço para o meu tio Tomás Turbano. É, um abraço então para vocês. Beleza. Mande um salve para a minha loja de informática. Tchupa e pau. Tamo junto, eu pô. Já que a partida é com portões fechados, a rapaziada se reuniu na oficina do Simas Turbo. Aqui no Passa 20. Manda um alô para a gente. Alô, rapaziada. Alô. Baldemar, saiu no blog do tio Zé, fica dura. Ai, ai, ai. Óbvio que bloqueia. Dia de clássico, sem torcida, mas com a família Limeto reunida aqui no Carianos. Na loja de pesca. Limeto os Vara. Caiu, né? Mas é uma nova essa, né? Gustavo Rocha, nosso meio campo está horrível. Quando o Tinga estava... Ai, quando o Tinga estava... Nossa, bloqueia ele. Vamos participar legal aqui, tá, gente? Querer fazer pegadinha comigo não cola. Tenho só 34 anos no jornalismo. Pau Erguidão, mande um salve para o restaurante. México lindo. Restaurante México lindo. Salve, Farid Dali Grêmio. O Kevin Mamar. 77, boa tarde. BNDES ajudando assim, mas não ajuda a mecânica. Simas Turbo. O Deide Costa 222. Salve para o grupo. Advogado. 34 anos de profissão, né? Abogado a Paula atrás conosco. Que minha motocicleta é do ano 2002. É o Thomas Turbando, lá de Candeias, Bahia. A carinha dele. Me perdoe. O que foi que botou o Thomas Turbando aqui? Bom, se gostaram bem, atire o like padrão e comentem qualquer coisa. Eu leio todos os comentários. E agradecer os membros do canal. Obrigado. Eu juro, mano. Eu juro. Obrigado.